Ok meus amigos, aí como nós prometemos aí tá filmando a churrasqueira, ela estava vazia, mas não consegui, que no outro celular ele lotou, mas tá aqui ó, então tá aqui como eu falei 7 centímetros mais ou menos, são 19 peças de chapa refratária, aqui as chapas aqui ó, ela tem 23 de fundo, 23 de altura e mais ou menos 45 centímetros de extensão, o que acontece que isso aqui segura o calor, né, e joga o calor pra cima aqui muito forte, e a precisão térmica dela fica muito boa, chapa refratária, você encontra em lojas de materiais de concessão, e ficou isso aí, tá bom pessoal, tá dando pra visualizar aí como que tá mais ou menos, né, beleza, vamos fazer um churrasquinho aqui agora, aqui agora eu desço ó, pronto, aí ó, tá beleza né, isso aí, aqui usei massa de barro com açúcar, né, e areia, por exemplo, três de areia, um de cimento, um pouquinho de cal, não me lembro se eu botei cal, mas eu pôs açúcar, duas latas de barro, três de areia, uma de cimento, 150 gramas mais ou menos de açúcar, e faz aquela massa no jeito, bem firme, né, e mete bronca aí, ó, tá certo? É isso aí, abancadinha aí, ó, valeu pessoal, até o próximo vídeo aí, aqui eu acendi com um papel higiênico, umedicido de óleo, coloquei no meio, coloquei os carvões, fiz a gaiola, mandei fogo no papel higiênico, e quebrou tudo, aí quebrou tudo, não, acendeu tudo, né, aí ó, agora, vou fazer funcionar esse negócio aqui, ó, tá certo? Valeu, até o próximo vídeo aí, choquei pra mais aí, compartilha, se inscreve, churrasqueira feita de latão de duzentos, com massa refratária e com chapas refratárias, dezenove chapas refratárias de onze por vinte e três, Arranquei a gaveta de ferro, joguei fora e fiz isso aí, ficou bom, mais ou menos meia hora aí já tá ótimo ir pra usar aí, valeu pessoal, tchau!